Salve, salve pessoal, beleza? Vamos começar aí as nossas novas contratações no PES 2020 aí. Começo da jornada aí. Vamos ver se a gente consegue tirar os jogadores tops aí do momento aí, né? Pra fortalecer o time aí nessa longa caminhada aí. Bora lá então, tirar aqui esses conteúdos que nós pegamos aqui, ganhamos da Konami, né? Através da pré-venda. Messi por empréstimo. Dez partidas. Vou bem com a camisa do Cruzeiro aí. Cruzeirão cabuloso. Ronaldinho também. Dez partidas. Jogando Cruzeiro. Agente especial. Vale renovações. Três. Mil moedas My Club. Iniesta Legend. Overal 90 por empréstimo também. Vem até com cabelo moço. Mais 300 moedas My Club aí. É um pedido de desculpa da Konami, né? Pelos erros dela. Questão de idiomas, né? Vocês me desculpem aqui, mas passou um caminhão aqui agora. Vai tá valendo. Bora lá então. Ver se eu tô com sorte nesse novo PES. Melhores empresários. Não é aqui. É aqui. Empresários especial. Vamos começar com o pior aqui, né? Vamos ver se a gente dá sorte que é esse aqui. Que nós temos uma porcentagem muito alta de bola prata, hein? Vamos ver se tem algum jogador top aqui. Tem um CR7, Messi, Neymar. Vamos ver se a gente consegue tirar um dos três, hein? Liga espanhola. Pode ser o Messi, hein? Que nada. Pelo menos foi de bola dourada, né? Não é prata. Canales. Meia atacante. Ó, fez pose tudo, hein? Ó, com ele veio o Pedro. CA aí que foi pro... Time do Ribéry. Fiorentina. Nossa, mais um CA. E CA aqui tem velocidade, hein? Dá pra usar, hein? Agora... Se eu não me engano, não tinha curva. Agora tem curva no... Acho que era efeito, né? Parece que não tem efeito aqui agora. E adicionaram curva. É, ele é bom, cara. Dá pra quebrar um galho no começo aí. Pedro é lento. Se bem, atacante aqui tem um bom passo. Conduz a bola firme também. É, cara. Agora... Tem esse aqui. Tem esse. Vamos pegar esse aqui. Primeiro. Vamos embora lá. Esse aqui é porque eu tinha mais de dois jogadores com overall acima de 90 na versão 2019. Por isso que eu tenho direito a duas coletadas dessa aqui, entenderam? Top. Vamos ver se eu pego alguma coisa boa aqui nesse trem, hein? Já pensou? E o Cristiano Ronaldo aí? Liga... Oh, liga em inglês, hein? Manchester City, cara. Ai, ai, ai. 26? Quem que é o 26? Mahrez. Tem um inscrito meu que gosta demais dele, o Rui. Ponta direita, Mahrez. A habilidade dele, hein? A aceleração. Equilíbrio. Bom. Deixa eu bloquear aqui, porque vai que... Dá ruim aí. Cara, vamos mais uma aqui, hein? Olá, venha, liga espanhola aí, ou então liga italiana. Ixi! Deu ruim com força. Vai, vim aqui. Vai, vim aqui ali. Que era do Barcelona? Não. Vai, de Munique. Ó, boating, cara. Boating? Ó, boating. Haha, nenê. Caraca, velho. Que sorte, hein? Ele não tá muito bom. O verão dele caiu bastante, mas... Boating é boating, né, fera? Tá doido? Já tem um zagueiro top, hein, cara? Nu. Que às vezes em 19 eu não tinha ele. Velocidade, 76. M-C, 90. Botato físico. Bom, cara. Bom. Não bloqueio ele, não, cara. Depois tem que bloquear. É agora, cara. Agora que o pau quebra, hein? 100% bola preta. Nós temos aqui... É... Cristiano Ronaldo. Messi. Suárez. Piquet. Cara... Podia vir o Cristiano Ronaldo, hein? Bora lá, hein? Vamos ver se eu tô com sorte agora. Liga, liga, italiana. Liga, italiana. Liga, italiana. Não, liga... Inglesa, cara. Quem será, hein? Do Arsenal. Quem é essa bosta, hein? É o Hansen. Dei muita sorte, não, cara. Tá bom. Sucesso nas outras contas. Pena que essa é a principal, né? Então foi isso aí, pessoal. Esse aí foi meu pack pra dar início ao MyClub aí do PS 2020. Se você gostou, deixe seu like aí, já se inscreva e ative o sininho. Valeu, fui! Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau.